O que tem de errado com o mundo? Mãe, o que tem de errado com o mundo? O mundo? É, o que você acha que tá de errado com o mundo? Tudo Tudo? Fala cinco coisas, das piores coisas que você acha que tá de errado com o mundo Roubo Egoísmo Assassinato Duplo Tá, e qual você acha que é a origem dessas coisas? É o... É o egoísmo É o pecado Hum Tá bom, obrigado O que eu acho que tem de errado com o mundo? O que tá de errado com o mundo é que todas as pessoas cultivam e deixam que um certo sentimento cresça E se alimente dentro delas e quem domina esses sentimentos é quem vai te dominar Quem domina esse sentimento é quem vai te controlar Esse sentimento é o medo As pessoas têm medo Medo Elas são preenchidas com trevas, ilusão E quem controla as ilusões é quem vai te controlar Quem vai controlar a sua vontade, quem vai controlar o que você quer e vai fazer Então O que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo de não ter controle da própria vida Elas têm medo de não controlar as próprias emoções Tem medo de estar sozinhas, tem medo de escolher por si próprias, pensar por si próprias Porque isso gera rejeição As pessoas têm medo de estar sozinhas Então elas seguem líderes Seguem pessoas que dizem o que é certo com aquela confiança Elas sabem o que é certo Então façam isso As pessoas por medo de pensarem por si próprias Terem atitudes de pensar, agir Vão seguir esses líderes Vão seguir essas pessoas Seguir esses canais com milhões de pessoas Ah, eu vou seguir o que ele fala Porque ele fala com confiança E eu não quero pensar por mim próprio Tirar as confusões Não tenho tempo Porque eu tenho que focar na minha vida Para trabalhar aqui não é louco Estudar aqui não é louco Para ter um pouquinho de controle na minha vida Então as pessoas têm medo de perder o controle das coisas Isso é falta de fé Creio eu As pessoas por não terem fé Por focar em querer controlar as coisas Quererem ter o controle da própria vida Não confiarem Uma nas outras Não confiarem Simplesmente eliminaram toda a sua fé Com essa crença de que De que a ciência está acima de tudo Que tudo é um acaso Essa ciência falsa, na verdade Chegou ao senso comum das pessoas De que a Terra é assim Estamos no universo que é de outro jeito Que está tudo distante Que é tudo um acaso Que tem evolução Tudo isso que não faz mais sentido Que as pessoas estão acordando Então Se você acordou Para a verdade E sabe que tudo isso é mentira Saiba A verdadeira intenção deles com tudo isso Com essas mentiras Que é simplesmente Te controlar pelo medo Eles querem que você Faça o que eles querem Seja simplesmente uma pilha Um apescado Eles querem só energia Querem que você invista Por exemplo Ah, não sei o que vou fazer da minha vida Não tenho controle Então Para eu ter um pouco de segurança Vou fazer tudo o que me propõe Para eu não ser rejeitado Ah, para você não rejeitar O que eu preciso? Preciso ter carro Preciso ter dinheiro Preciso ter fama Todas essas coisas Só vai te Na verdade Afastar uma das outras pessoas Ah, desculpa Eu estou verdade Imagina você Extremamente famoso Extremamente superior Extremamente Visto como alguém distante Esse cara é foda Esse cara está lá em cima Esse cara é incrível Esse cara tem tudo Tem fama Tem dinheiro Tem popularidade E as pessoas famosas Parece que estão com medo Estão sempre incomodadas Não tem uma certa liberdade Você tira essa liberdade As pessoas ficam querendo ser Mais como você Do que serem elas mesmas Encontrarem o próprio caminho Você vira uma pessoa Constantemente assediada Constantemente Olhada como Não humano As pessoas esquecem De olhar que você é humano Te olham como Um tipo de idolatria Ah, ele tem tudo o que eu quero Ele é tudo o que eu quero ser Você vira um objeto de idolatria Você não vira Alguém Como exemplo Ah, eu quero Sentir como ele As pessoas não se põem no seu lugar E desconsideram você como humano Só alguém que eles querem Ter o que você quer Fica cada vez mais difícil Você se conectar com as pessoas Estar em harmonia Conversar Conhecer alguém Enfim O problema do mundo É o medo Simples assim Medo de Controlar Medo de não ter o controle Medo de sentir Medo de A rejeição Medo de enfrentar as coisas Como é que a gente vence o medo? Medo e fé Paralelos Se o medo é algo Escuro A fé Por mais que você não tenha certeza Se você tem fé Você acredita Você tem essa Digamos que Positividade O lado positivo Então o contrário de medo Para mim Sim, a coragem Mas ao mesmo tempo Coragem você consegue também Com fé Você vai ter coragem Se você tiver fé Fé te dá coragem E tudo mais E é isso Tá bem menor que o vídeo em inglês Mas acho que já tem o suficiente A mensagem Então é isso Valeu